Reunidas, as mulheres receberam informações sobre a campanha de prevenção ao câncer de mama. Outubro Rosa é uma campanha que mostra sobre a mamografia, que ela deve ser feita todo ano, mas durante esse mês, todas as mulheres fazem um complor, para quem não tem essa informação da importância do Outubro Rosa, chegue a ter essa informação. Em 2014, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, mais de 54 mil brasileiras podem ser detectadas com a doença. E por isso, os métodos de prevenção são indispensáveis. Deve ser feito o toque, deve ser feita a mamografia, quanto o preventivo. Mesmo tu fazendo a mamografia esse ano não deu nada, ano que vem, se der alguma coisa, tu vai ver precocemente. Tendo esse diagnóstico precocemente, o teu tratamento pode ser 100% melhor do que se tu deixar de lado e não fazer a mamografia. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e corresponde a 22% dos novos casos da doença. Mas se for diagnosticado no começo, pode ter cura. Em outubro do ano passado, eu, com fazer o meu autoexame, eu vi que eu tinha um nódulo, então, rapidamente, eu já fui em busca de uma médica, fizemos o exame e ela detectou que era um fibroadenoma. Então, já em fevereiro deste ano, eu tirei, que era, na verdade, um nódulo benigno, não teria nenhum risco, porém, para garantir, ela preferiu que a gente tirasse. Para Fernanda, a melhor prevenção é fazer com que as mulheres tenham acesso às informações necessárias para saber detectar a doença. Acho que muita gente, elas não têm a prática de fazer isso diariamente ou semanalmente, então, eu acho que é muito importante as pessoas terem o conhecimento de fazer isso e de como fazer para descobrir um futuro problema maior.